Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estamos aqui hoje pra fazer loucura Salve geral que acabou de chegar aí na live, são meia no... meia no... meia no... meia noite e quarenta e cinco Meia noite e quarenta e cinco de... quanto? Três de junho de dois mil e vinte e um Meia noite e quarenta e cinco do dia três de junho e hoje o Saulinho vai fazer doideira, velho Saulinho vai fazer doideira, estou aqui no csgo.net com simplesmente dois mil e setecentos dólares Acabei de depositar, vocês podem ver aqui ó, depositei via ethereum, depositei dois mil dólares Com as taxinhas foi pra mil novecentos e cinquenta e nove, usando o cupom Saulo foi pra dois setecentos e quarenta e três Show? Sempre que você for depositar no csgo.net, deposite usando o cupom Saulo que você ganha quarenta por cento de bônus Meus lindos, agora eu quero saber com a galera da live, o que eu devo fazer? Abre tudo caixa de faca, Saulo, eita pera Mano, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui buscando o que? Vamos começar aqui buscando... Mano, quer saber? Quinhentos dólar, quinhentos dólar Uma... talo... não, uma M9 Doppler Um cendolinho, um cendolinho Cendolinho vira uma M9 Doppler, chat? Cendolinho vira uma M9 Doppler, chat? Eu quero saber Vira, vira, não, não vira Vira, vira, claro que vira Vai, só pra abrir a porteira, vai, pra abrir a porteira É, não veio Não veio, não veio, não veio Perdemos cendolinho, vamos ver aonde que parou É, a gente precisava de cinquenta por cento pra ganhar Manos, vamos aqui Eu vou abrir dez caixas de faca Uma por uma Então vamos, primeira Primeirinha Vamos, galera, vamos Primeira caixa de faca Flip lori Profite Profite Duzentos e trinta A gente pagou duzentos Show Vamos lá Segunda Ai, meu Deus do céu Seja o que Deus quiser Uuuuh Meu vó Huntsman's Carter Cento e vinte Terceira Ai, meu Deus Quem confia digita um, chat Quem confia digita um Terceira Ai, passa Passou Duzentos e sessenta e sete É isso, clã É isso, God Vamos lá Quarta caixa de faca Quarta caixinha de faca Ai, meu Deus do céu Butterfly Butterfly Butter Parou, Natalão Parou, 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 parou But she's louder Cento e quarenta Vamos lá Mais um minhas Quinta caixa de faca, velho Quinta caixa de faca Eu depositei meu dinheiro No sete segundos Para na Gucci Ok Ai, Saulo Para de meter o louco Você não depositou seu dinheiro Nem puder Aqui, ó Histórico de pagamento Ethereum Dois mil dólares Virou Dois mil e setecentos Por quê? Porque eu usei o cupom Saulo, né, papito Cupom Saulo S-A-U-L-L-O Te dá quarenta por cento de bônus No seu depósito Então vamos Tudo que vier é meu, velho Tudo que vier aqui é meu Então vai Tei, tei, tei Pum Meu Deus Vamos Vai, galera Fé Fé, 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 fé Fé, 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 fé Boa Mais uma Ai, meu Deus Galera, a gente depositou, na verdade, dois mil dólares Então, se vier mais de dois mil em skins, eu já tô feliz Se vier mais de dois mil em skins, eu já tô feliz Vamos Ai, meu Deus Já abrimos, então Calma aí, daqui a pouco eu vou ali no perfil pra ver quantas que a gente já abriu Não sei qual que é melhor, talon ou ultra, tá bom, tá bom, tá bom Mano, já abrimos oito Temos que abrir mais duas Temos que abrir mais duas pra gente fazer o que a gente principalmente veio fazer, né Que é abrir as dez caixas de placa Falta mais duas Vamos, clã Fé Estileto Blue Steel Um set e zero E por último Vocês preferem que eu abra mais três, galera? Abro treze? Guti Doppler Abro treze? Vamos abrir treze, então Vai mais uma Mais uma Flip ultraviolet de novo, velho Mais uma Minha Navaja Doppler Vale uns cento e dez dólares Cento e trinta Calou minha boca E agora sim, por último Vamos ver quanto a gente conseguiu no final dessa brincadeira Eita, podia passar, hein Passou não Passou não Dois mil Depositamos dois mil E o tamo com dois mil Na Valve vale mais Na Valve vale mais Na Valve vale mais É, peraí Cem dólares Oito por cento It's real, my friend Ah galera, agora dá pra gente tentar meter o louco também, tá ligado? Dá pra gente tentar meter o louco Dá pra gente fazer doideira, velho Tipo, a gente já viu que a gente já recuperou o dinheiro que a gente depositou Agora dá pra gente começar a fazer as idiotice Só que com trinta por cento, velho Não vou fazer nada com menos de trinta por cento Puta, vinte por cento é chance também, hein Velho, vinte por cento é chance, hein Vocês acham que vinte por cento é chance, galera? Vinte por cento é chance, papito Esqueleton Casey Harden É nossa, é nossa, é nossa Então tamo com dois mil Quatrocentos e dezoito dólares Dois mil Quatrocentos e dezoito Depositamos dois mil Na verdade mil novecentos e cinquenta e nove Então estamos no profite de quinhentos dólares Praticamente Quinhentos dólares praticamente Essa daqui eu já vou retirar Essa esqueleton já tô retirando A baioneta eu vou retirar também Essa baioneta aqui é bem legal A Gucci Vou retirar essa Gucci Essa Gucci não tá disponível Eu vou pegar essa Hum, queria Casey Harden mesmo Galera, temos aqui Três, quatro opções Flip, Bowie, Paracord ou Survival Vamos ver o que a galera do chat diz, né galera Survival, Flip, Flip, Paracord, Paracord, Paracord Nossa, Paracord, Paracord É, é Paracord Chat decidiu, eu tô decidido, irmão É Paracord Não tem nem o que falar Hum, vamos solicitar essa Flip Lore aqui também Também não está disponível Temos aqui a opção Novamente da Bowie Da Survival Da Paracord A gente acabou de pegar Ou da Flip Temos essas três opções Flip, Bowie ou Paracord Ou Survival Flip, 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 Survival Flip, 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 Flip Mano, eu vou na Flip então Tá meio a meio, velho Tá meio a meio Então eu vou na Flip Vou na Flip Fui na Flip, velho E digo mais, digo mais Muita gente tava querendo que eu fosse na Survival Relaxa, galera Vou tentar pegar uma Survival Pra galera aí que queria a Survival Galera tava querendo Porque tava querendo a Survival Fé Perdemos 130 Perdemos 130, mens Não Fé Ah, velho Perdemos 300 Praticamente Ai, manos Essa Survival Tá azicada, manos 6% Existe um mundo Não Não, não existe um mundo Tá galera Já retiramos Essa, essa, essa Temos aqui ainda Mil dólares Praticamente Mil dólares Mil dólares Sabe o que eu tô pensando em fazer, mano? Em arriscar na caixa de faca de novo Daria pra abrir 5 caixas de faca Praticamente Cês acham que isso aqui vira, mano? Cês acham que uma coisa dessa aqui vira? Mil dólares no contrato e foda-se É muito arriscado, mano É muito arriscado, mano Ó, chegaram aqui Chegou a Bayonetta Ela veio StatTrack Field Tested Tomara que ela esteja bonita Com float bom Chegou também a Flipcase Hardened Também StatTrack Ok Ela veio Field Tested Também Chegou também a Paracord Veio Well Worn Paracord Veio Well Worn Vamos torcer pra ela tá Bonitinha também, velho Vamos que vamos então, rapaziada Manos, eu queria arriscar, saca? Eu queria ter culhões de fazer isso aqui, velho Mas é muito Olha o seguinte Eu vou fazer o contrato com as três Com três facas das mais baratas Ou seja Cento e vinte Cento e trinta Cento e vinte e cinco Mano, vai ser um contrato de trezentos dólares Já é um contrato fudido, velho Já é um contrato fudido Quem aí do chat confia, clã? Quem aí do chat confia, digita um Quem aí do chat Aí não Aí você queria que eu me fudesse, né, Illusion? Vamos, vamos Ai, fé, 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 fé Foi Ai Ai, trezentos virou cento e onze No Illusion, tava torcendo pra eu me fuder Tem gente que vem aqui na live só pra isso Pra ver eu me fuder Torce pra eu me fuder Cadê o Illusion? Tá banido Tá banido Ai, meu Deus do céu Mano, vamos fazer o seguinte Vamos tentar, tá ligado? Tenta e oito por cento Ok Ok, ok A Alp de cento e onze Virou aquela survival Que a gente tava querendo De duzentos Maravilha Ah, legal A survival não tá mais disponível, não A gente pega essa Ursus, então Foda-se Vou vender essas facas Que se dane E vou abrir Três caixas de faca Numa paulada só, velho Seja o que Deus quiser Fui Essa deu bom Essa Nossa, se passasse Seria Stonks demais Tá Não foi péssimo Perdemos Sessenta e três dólares Mas essa faca aqui é bem top, velho Essa faca aqui é bem top Vou solicitar ela Ok Temos aqui essas duas facas agora Que dá pra gente tentar no aprimoramento E o Mi nove Trinta e quatro por cento Foi Perdemos Cento e quarenta no caso Peraí, mano Deixa eu vender essa daqui Cento e dezessete Cento e vinte e quatro Cento e vinte e quatro Eu abro cinco caixas Saulo no modo rápido Papum Ok Oitenta e sete Virou tudo aquilo Mais uma caixa sal Pou Deu merda Pou Treze Pou Nove Pou Cinco Peraí Começou a ter um problema aqui Com dez por cento É possível? Não veio Deixa eu ver onde que parou Aprimoramento Com trinta e poucos por cento Ia Com trinta e três por cento Ela ia, velho Vamos ver se agora vai Foi Maravilha Ganhamos essa Águas claras Bright water Quinze dólares Mano, eu vou meter o louco do louco do louco, velho Vou meter o louco do louco do louco do louco do louco Cinco por cento É, não dá certo isso aqui não, velho Vê onde parou, Saulão Parou no setenta e nove E essa daqui parou no... Nossa, parou lá embaixo Clã, temos então essa daqui Ou a gente pega Ou a gente... Ó, nenhuma das outras chegou pra gente Nenhuma dessas três chegou ainda Ou a gente pega Ou a gente tenta a doideira, tá ligado? Abre mais uma faca Então vamos, vamos mais uma de faca então, vai Mais uma de faquinha Foi Dá-lhe Não sei se Deus quiser, não Pô, de quanto que é essa Huntman Tiger Tooth? Duzentos e quator É, não foi tanta diferença assim Mas eu vou pegar ela É legal essa faca É legal O Tiger Tooth é legal As skins Tiger Tooth são sensacionais E aquela... A... A Skeleton voltou pro site A Skeleton voltou, clã Podemos pegar todas essas outras skins agora E aí o que que a gente pega, mano? Mano, essa M9 Autotronic é louca Opa Pior que foi, ó Eu que vacilei em não aceitar, velho Eu quero ver agora dentro do jogo como que tá essa talão Que eu vacilei em não aceitar, velho Ai, meu Deus Nossa, se ela tiver com muita azul Eu vou ficar tão puto, velho Essa talão não Essa esqueleton My bad, my bad, my bad É Não veio nada demais Float ruim ainda Float ruim ainda Tá suave, tá suave Tá ok Mano, eu vou confiar na Noma de fade, velho Vou confiar na Noma de fade, velho Um cara aí do chat falou Ele falou assim Confia na minha calça, Olão Ela vai vir É... 98% fade Eu confiei na calça Eu confiei na calça do menino, velho Eu confiei na calça do menino, velho E ainda tem 22 dólares, mano 22 dólares, cês tão ligado, né Cês tão ligado, né 8% Ah... Ah, não Então, manos, enquanto não chega as outras duas skins que tão faltando Se elas bugarem, elas voltam pro site e solicitam outras Vamos ver as que já chegaram, vai 11 novos itens no inventário Primeiro, faca do caçador, dente de tigre, parece estar com um float muito bom Segunda, Ursus, Casey Harned, StatTrek Não me parece ter nada de especial também Mano, essa Paracord Vamos ver dentro do jogo o que pode ser uma Gold Jam, viu Pode ser, vamos ver dentro do jogo pra tirar as dúvidas A Flip, opa Bonita, bonita Nada de Jam, nem nada do tipo, mas bonita A Crimson Web Bonitona StatTrek Essa Talon aqui eu já tinha ganhado em outros vídeos Essas outras facas aqui são de outros vídeos Vamos ver se o Gold tá no Playside ou no Back Foi Mano, essa faca tá da hora, velho Não é Gold Jam porque tem muito cinza no meio Mas sendo bem sincero, se pegar uma luz bacana na faca É louco, parece ser bem dourada sim, velho Eu curti a faca Tipo, não tem nada de Overpay, nada de especial Só sei que tá no Playside Só não tem azul Só tem dourado e cinza E tá bonita, velho E tá bonita Tá praticamente uma Gold Jam Tá praticamente uma Gold Jam, pode ser considerado sim Mano, eu gostei Deixa no comentário o que você achou dessa faquinha Eu achei massa, velho A Bayonetta voltou pro site Já solicitamos de novo 275 dólares Não vamos dar molinho não E a Nômade ainda não veio também, eu acho Deixa eu ver É, a Nômade até agora nada Deixa eu ver uma coisa também O float delas Ó, 0.02 Essa Huntsman é bem bonita Bem bonita Eu vou equipar ela pra vocês verem Essa faca aqui tá 0.41 Tá bonita também essa Ursos É, a Flip está 0.28 Bem top também E a Teia Rubra está 0.28 também Bem linda Vamos equipar essa daqui primeiro Te liga na Huntsman Mano, eu curto Skin Tiger Tooth Sendo bem sincero Eu acho bem foda E eu gosto de Huntsman Então tipo Pra mim essa faca é top A gente não vê muita gente usando Huntsman Mas eu acho uma faca bem legal Inclusive eu tô pensando em pegar uma Rubi Ou uma Safira pro meu inventário Eu gosto bastante da faca Huntsman Bastante mesmo Agora a Ursos É, ela não tem muita coisa de especial não É bonita É uma faca legal Que esse pau Eu posso até fazer um sorteio dela Pra vocês Se vocês quiserem É uma faca bem legalzinha Ela é StatTrek, tá? Ela é StatTrek Então ela tem um valorzinho até a mais Ela fica com as Qs na lâmina Agora a Flipzinha Também é StatTrek Tem uma quantidade de azul razoável No Backside Mas também não tem nada de especial nela É uma Flip comum Não tem nem Overpay Nem Downgrade Então tipo Ela consegue sim Ser vendida pelo preço de mercado Então tipo Tá ok, tá ok É uma faca bonita até É uma faca que eu gosto Eu gosto de Flip também Eu acho bem foda E por último Mas não menos importante A Bayoneta Olha Ela tem uma teia centralizada No Playside, velho Que linda Também não tem nada de Overpay É só uma teia Se tivesse três teias Poderia ter um Overpay bom nela Ela é uma Bayoneta Teia Rubra Na verdade tem duas teias centralizadas Tem uma ali na parte de cima Aqui, ó Também é uma teia centralizada Aqui, aqui Mas não tem nada de mais Essa faca também é StatTrek Ela conta as Qs na lâmina É bem legal Ela tá Filtested Com float 0, 28 Mano Eu achei bonita a faca Eu achei bem bonita Show, 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 show Opa Três novas notificações de troca Eita porra Mano, eu não sei se é Stink Bugle Eu sei lá, velho Chegou a Bayoneta Ela veio o Minimal Air Minimal Air padrão E o mano tinha mandado também a Nomad, velho Vamos ver como que essa Nomad iria vir pra gente Por favor, não venha com muito fade Papel em 800, velho 99% fade, velho 99% Nem fudendo, velho, não Vamos tentar retirar ela, velho Pelo amor de Deus, velho Não, cancela, cancela Irmão, pelo amor de Deus, coloca sua faca de novo lá Coloca sua faca de novo lá, fãs Ô fãs, coloca sua faquinha lá de novo Nunca te pedi nada, fãs Ah, mano, vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho, galera A extinta bugada, mano Que horas que ele mandou essa trade, mano? Eu fiquei olhando toda hora Ele mandou duas vezes ainda Ah, velho, ganhei uma faca 99% fade Mas isso aconteceu Já era, velho Ninguém vai deixar barato isso, velho O maluco vai meter o louco Era a chance, velho, era a minha chance 99% fade, velho Mano, fé que ele vai depositar de novo, galera Fé, fé que ele vai depositar de novo aqui no site, velho Fé, fé, rapaziada Fé, rapaziada, fé Velho, olha a faca que a gente perdeu, velho Olha a faca, olha isso, clã Cês tem noção? Cês tem noção que a gente perdeu essa faca, velho? Cês tem noção que a gente perdeu essa faca, velho? Quanto ela vale? Mano, 99% fade é no mínimo R$1.500, R$2.000 de overpay, velho 99% fade é uns mil Mano, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo No mínimo A gente perdeu essa faca, velho Float 0.03 Não, se ela tá falando ali no site que vale R$500 Deve ter um overpay de mais R$500 É, vai pra uns R$1.000 essa faca fácil Então ele te escamou? Não, porque a skin ainda tá no inventário meu aqui do CSGonet, velho Pera aí, rapaziada Vamos fazer o seguinte Ó, eu vou jogar um MM agora Adriano, se fudeu Vou jogar um MM aqui, ó No meio do vídeo, irmão Vai ter que editar Se lascou, se lascou Ih, Adriano se fudeu Só que eu não vou jogar nessa conta aqui minha, não Vou jogar na minha conta principal, tá, galera? Vou jogar na minha conta principal E aí eu volto e tento solicitar a faca de novo Aí, rapaziada Vou depositar aqui mais R$200 usando o cupom SAULO Na verdade, eu vou depositar R$150 Vou depositar R$100, depois mais R$50 Só pra ir a batalha de faca com o mano, velho Só pra ir a batalha de faca com o mano E que vença o melhor, velho Lembrando, rapaziada Pra usar o cupom SAULO do CSGO.net É só você entrar no site Clicar em recarregar Digitar SAULO no promo code S-A-U-L-L-O E digitar o valor que você quer depositar Aí você seleciona o método de pagamento E paga Boa, é isso Aí, clã Primeiros R$100 depositados Agora mais R$50 Pra ficar como? Blindado Blindado Pra gente fazer essa batalha de faca E seja o que Deus quiser O que eu tô fazendo na minha vida? Vai, batalha de faca agora, clã Batalha de faca com o teu inscrito Já criei, velho Já criei Já criei, velho Já criei, já criei Tá criado, irmãozinho? Tá criado É só entrar, velho É só entrar O Gabriel entrou, velho É o Gerrantes aqui da Live Seja o que Deus quiser Que vença o melhor Eita porra Eita porra Baioneta Tiger Tuff, velho 400 É isso, cara É isso Porra Uhul Nossa, quase que passa Pra Baioneta Pra Butterfly Doppler, velho Uhul Graças a Deus Meu papito Pera aí, vamos pegar essa M9 Ah, M9 Casey Hartnett ou não, clã? É, vamos de M9, velho M9 Casey Hartnett Essa daqui a gente pega o quê? Falcon Casey Hartnett também A gente gosta de Casey Hartnett A Nômade A Nômade não vem, velho A Nômade não vem de jeito nenhum, velho Ai, clã, eu acho que mamã, amor, velho Hipnoma de 99% fade, velho Hipnoma de 99% fade, velho Quer saber? Vou até fazer um negócio aqui rapidão Caralho Foi só pra beitar Eu, 453 Caralho, será que 4, 4, me... Será que ela é essa faca de 453, velho? Será que ela é essa faca de 453? Só que aumentou o preço Velho, mas como que eu vou pegar ela Se eu não tenho nenhuma skin que chega nela? Tinha essa M9 Só que a M9 eu já solicitei Pera aí, eu vou ver a situação da M9 Qualquer coisa eu arrisco que se foda Mais 100 dólares, clã Cupom Saulo, mais 100 dólares Eu vou tentar jogar 140 pra Nômade Pra ver se vem, velho Ah, que se dane, velho Que se dane No aprimoramento mesmo No aprimoramento mesmo Dagode Ó, a FBZ falou que Dagode, mano Vai vir uma Nômade Blue Jam ainda A gente vai solicitar fade Vai vir Blue Jam 22%, clã Eu queria essa faca Muito Fé Fala dele, clã, vai Vem, vem Vem a 92 99% fade, velho Vem a 99 Vem a 99 Vem a 99, velho Deixa eu ver aqui quantos Com quanta porcentagem Olha, 93 Gord, gord, gord Vem, vem Vem, 99 99 Vai, galera Todo mundo no chat 9, 9 9, 9 Deixa eu só conferir Se a faca ainda tá no inventário do mano aqui Tá, tá aqui ainda Vou ficar dando 5 Eu caguei Velho, então a gente se papo Profitamos nesse vídeo Vocês acham que com esse profit final aqui A gente conseguiu dar a profitada, clã? Mas é de outro cara, velho É de outro cara, velho Ah, tá bom Vamos aceitar Vamos aceitar É de outro mano É de outro mano Vamos aceitar ela Foda-se, tá show Tá show Mas mano, a 99% é outro nível, velho A 99% é outro nível, velho Zero, mano Olha o float 0.06 Float ruim 9.32 Deixa eu ver É, 93% fade, clã Não foi péssimo não 93 Foi bom Só que mano, aquela 99 tava o estouro, velho Aquela 99 tava o estouro Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Vou fazer o seguinte, mano Pô, ainda tem um monte de faca pra voltar aqui, né Ainda tem essas duas facas pra voltar Mas é o seguinte, clã? Eu vou jogar um MM Eu vou pausar a gravação Porque senão a Adriana vai ficar puto comigo Aí depois eu volto pra finalizar esse vídeo Pra tentar solicitar de novo essa nômade E essas outras skins Fechou? Então peraí Vou jogar um MM aqui com a galera da live E já volto com vocês Agora vamos tentar pegar essas aqui Galera do vídeo Terminei de jogar, ó 2h30 da manhã Ganhamos um MM Fui carregado, mas ganhamos Vamos tentar pegar a nômade aqui de novo É, ela não vai vir, clã Ela não vai vir Ah, e vou aceitar, velho Vou aceitar que ela não vem Vou pegar outra coisa Vou pegar essa Sport Glove Super Conductor Que é bem legal Tá, peguei ela Vou tentar pegar de novo essa M9 Vou tentar pegar de novo essa Falcon Show Vamos esperar chegar essas 3 skins E show de bola F F nobat, velho F nobat, velho E nós temos 13 dólares, clã 13 dólares na minha terra vira 100, mano Ai, Salmão, qual que é a sua terra? A terra do Profit, né, irmão? Vira uma AWP dessa E se der bom, é sorteio pro vídeo de hoje É, perderam uma AWP bom Duas novas notificações de troca Chegou a Luva Ela veio Battle Scourge Ou seja, veterana da veterana da veterana de guerra Chegou a faquinha também Ela veio Minimal Wear A M9 HXY I love you Tá aqui, padrão E só faltou chegar a Falcon Eu ganhei essa daqui Eu ganhei essa daqui Mas antes Eu tinha ganhado essa Vamos só ver como é a faca que eu tinha ganhado Que eu não aceitei Não sei porquê Essa porra, essa voz tá bugando às vezes Tá, eu não aceitei uma faca bunda Ok Ok Não aceitei uma faca bunda Tá show, tá show É, agora só falta Falcon chegar Vamos dar uma olhada na Luvinha Antes de qualquer coisa Ela vale 2.800 reais Vamos lá Abre a Molotovs Ela veio Float 0.74 E tá dessa forma Ok, Float não é dos melhores Mas é uma luva bem bonita Pelo menos E a hora da verdade Nessa M9 Case Hard Minimal Wear Vem Blue Jam Dá-lhe Float 0.09 Float bom pra uma Minimal Wear Tá ok Tá ok Tá ok Agora nossa última esperança aí De ganhar uma Blue Jam hoje É na Falcon, velho Só que a Falcon nem vim Tá querendo vim, velho Ó, a gente ganhou hoje, clã A partir dessa StatTrek Bayoneta Crimson Web Então ganhamos essa, 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 essa e essa Foram no total Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito facas Uma luva Nove facas e uma luva Nove facas e uma luva Só que a gente tem que esperar essa Falcon chegar Ou eu vou jogar essa Falcon no aprimoramento Deixa eu só ver se eu já tô no Profit Vamos fazer um cálculo básico aqui Vai, calculadora Eu depositei dois mil duzentos e cinquenta dólares, clã Eu tinha depositado dois mil no começo Mas depois eu fui fazendo um Eu fiz a batalha de faca E depois eu fiz o aprimoramento Depositei mais duzentos e cinquenta dólares Pra fazer as duas coisas Então eu depositei no total dois mil duzentos e cinquenta Claro, utilizando o cupom Saulo Essa, olha ali, ó Dois mil duzentos e cinquenta Que foi o que eu depositei É, dois, dois, cinco, zero Mais quarenta por cento Virou três mil centos e cinquenta dólares Que foi tudo que a gente abriu no CSGO.net Mas a gente ganhando mais de dois mil duzentos e cinquenta A gente já tá feliz pra caralho, né? Vamos lá Primeira faquinha que a gente vai somar aqui A Bayonetta Um, meia, sete, nove Mais A Flip Um, três, um, dois Mais A Paracord Um, meia, dois Um, dois, meia, três A Ursus Nove, meia, cinco A Tiger Tooth Um, três, cinco, quatro Mais A Freehand Que a gente nem viu ela no jogo, né, mano? Vamos ver ela no jogo Esqueci de mostrar a Freehand, velho Olha Linda Linda A faquinha perfeita, velho Top Vamos somar ela aqui Um, oito, sete, dois Mais A Nômade Um, nove, meia, dois Mais A Luvinha Um, oito, zero, oito Mais A faquinha Um, meia, três, dois Igual Já temos Dezesseis mil Oitocentos e cinquenta E quarenta e sete reais Dezesseis Oito, quatro, sete Dezesseis Oito, quatro, sete É isso mesmo? Dezesseis Oito, quatro, sete É isso mesmo Reais em dólares Manos Já temos Três mil Trezentos e dezoito dólares E ainda tem mais Mano Então Já temos Três trezentos e dezoito A gente depositou Dois duzentos e cinquenta Tamo no Profit De mil Mil e sessenta e oito dólares E ainda temos Essa Falcon Velho Tá safe Tá safe Vamos brincar com essa Falcon Velho Vamos brincar com essa Falcon Essa Nômade aqui Essa daqui que eu já aceitei Ela só bugou no site Depois eles devem corrigir E tirar ela daqui Ela não vai voltar Pro meu inventário Mano, dava pra nós tentar Jogar essa Falcon Pra que, galera? Imagina Peiba Não dá porque ela tá em negociação Velho, por que que dá pra tentar Jogar essa Falcon? Dava pra tentar jogar ela Pra uma talon, velho Trinta por cento Quem confia Numa talonzinha Trinta por cento Opa, ela voltou pro site Clã Então é isso, mens É isso, é isso, é isso É isso Classic Quarenta e quatro por cento Seja o que Deus quiser Foi Ai, perdemos a Falcon Velho Se fosse cinquenta Dava bom É isso mesmo? Não, não dava não 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 A gente tem que ver por aqui A gente tem que ver por aqui Mas galera De qualquer forma Foi mais de mil dólares De profite hoje No CSGO.net Usando, é claro O cupom Saulo S-A-U-L-L-O Pra ganhar quarenta por cento de bônus O link do CSGO.net Tá na descrição Galera, agora eu vou dormir Que manos Eu tô moído Um beijão Tchau Tchau